Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games. E hoje eu tô trazendo aqui mais uma novidade. Vem acompanhando o blog aí, o endereço tá aí na descrição. Viu aí que saiu mais um update do Mais Summer Car, trouxe muita novidade bacana aí. Como destaque principal do update, acho que foi a inserção da motinha, a moped. Mas, além disso, teve outras novidades também e eu vou trazer mais um aqui pra vocês agora. Vocês já estão estranhando essa imagem aí, lá da igrejinha, lá da cidade, na lagoa. Olha só onde eu tô, a distância que eu tô. O que que é isso aqui galera? Agora a gente tem uma câmera fotográfica, olha só. É uma... deixa eu não entender não. É uma zikizu com alta exposição e alto foco. E ainda tem um flash maroto aqui, né? Se liga na camerazinha da hora que a gente tem no jogo aqui galera. Ela, pra quem não sabe ainda, ela fica aqui, deixa eu colocar no lugar de origem dela aqui, quem quiser pegar ela aí, ela fica aqui, na casinha da praia aqui, da praia ó, na ilha. Ah, tem um reloginho aqui também, nunca tinha vencedor, bacaninha. Ela fica aqui na ilha, na cabaninha aqui da ilha, bem aqui em cima da lareira galera. E, como vocês já viram no início, ela tem um zoom monstruoso. Olha só a distância que eu tô lá da casinha, nem com o zoom do jogo aqui. Não chega muito perto, mas quando a gente bota na câmera aqui, olha só, até perde um efeito de desfoque aqui, bacana. E, é o seguinte, como é que ela funciona? Pelo que eu já consegui entender um pouquinho dela aqui. Botão esquerdo do mouse, você dá o zoom, né? Já viu aí, tá meio tonto aqui. Botão direito, volta o zoom. E, pra tirar a foto, você usa o scroll do mouse. Basta apertar a bolinha do mouse pra dentro. Deixa eu tentar focar aqui. Tem que mexer na câmera da tela focar, sabe? Certo a bolinha do mouse, você vê que ela dá uma piscadinha de leve. Então, a foto foi tirada. Aí, vocês perguntam, ah, mas, beleza, cadê minha foto? É o seguinte, a foto, deixa eu ver se eu acho uma pasta aberta, não tem nenhuma pasta aberta. A foto ela vem aqui, ó. Você vê aqui no Windows, você vê na pasta imagens, do padrão aqui do seu computador, você vai ver a foto aqui. Então, todas as fotos que você tirar, ela vai vir aqui. Eu achei que ficou um pouco desorganizado, né? Poderia criar uma pastinha aqui, específica pra isso, mas, então tá aqui a fotinha que a gente tirou, deixa eu abrir ela aqui. Olha só que bacana. O efeito da câmera suja, muito bacaninha. um sombreamento lateral aqui, dá um efeito bacana. E aqui a data e hora que a foto foi tirada. Quem lembra das máquinas antigas, elas tinham essa marca d'água que é automática, algumas você poderiam configurar e remover, mas muitas delas vinham com essa data aqui e hora padrão. Inclusive, eu já tirei muita foto com a data da câmera errada, se eu tirava foto num ano, ela saiu com uma de mil e borrachinha. Então, galera, voltando aqui o jogo, ficou muito bacana essa câmera. E ela tem um flash muito bom. Deixa eu tirar uma foto aqui de dentro da casinha, que vocês vão ver o efeito do flash. Ele tem uma iluminação muito bacana, feito de uma clareada forte. Vamos ver aqui como é que a foto ficou. Deixa eu abrir aqui. Olha só que bacana que fica a foto com efeito de flash. Tirar foto com isso aqui à noite vai ser muito top. E, aproveitando esse update, eu vou lançar aqui agora, para todo mundo participar, uma espécie de mini concurso, vamos dizer assim. Eu vou criar lá no blog, o link, para quem não sabe, está aí na descrição, é o mysamercarbrasil.com.br. Eu vou criar lá no blog o concurso Foto da Semana. Então, como que vai funcionar o Foto da Semana? Vocês vão utilizando a câmera do jogo, viu? Então, não vale tirar print, editar no Photoshop, ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente uma foto tirada com a câmera do jogo, essa daqui que eu estou mostrando. Você vai tirar uma foto que você quiser dentro do jogo. Ou seja, da casinha aqui, de um carro, ou de alguma coisa que você estiver fazendo, não importa. Tira essa foto. Você vai entrar no post que eu vou deixar na descrição. E lá vai ter o link lá para você me enviar essa foto. E eu vou, uma vez por semana, acho que eu vou começar hoje a terça. Essa aqui eu vou fazer menor, mas eu vou deixar para todo domingo. Então, todo domingo, eu vou abrir uma nova lista com 5 fotos do pessoal que me mandar. Os primeiros 5 que me mandar, porque pode ser que mais gente me manje. Os primeiros 5 que me mandar a foto na semana, eu vou criar um post lá no blog. E vou colocar essas fotos para o pessoal poder votar e escolher qual vai ser a foto da semana. E, logicamente, a foto mais votada durante toda a semana vai ficar em destaque lá no blog, com todo o crédito claro para quem tirou essa foto. Beleza? Então, galera, vamos lá participar. O link vai estar aí na descrição, explicando direitinho como participar, como você vai fazer para eu enviar essa foto. E vamos ver a criatividade da galera para poder utilizar essa fotinha bacana. Vamos ver o que dá para fazer debaixo da água aqui. Vamos ver se eu consigo tirar uma fotinha debaixo da água aqui, se vai ficar estranho ou não. Loucura. Acho que não ficou muito legal não. Mas é isso aí, galera. Novidade bacaninha aí. E já para a gente brincar com essa novidade, o novo concurso do Blog Mais Sem Mercar Brasil, da foto da semana. Beleza? Então, valeu! Tchau. Tchau. Tchau.